Aham, é. Ele tem um ano. Mas esse bicho é um perigo, correndo atrás da gente. Oi, guri. Vem aqui, vem. Vem, vem. Aqui, ó. Se vê, né? Naquelas moita ali que ele se escondia, a tela novinha. Ele se criou junto com esse preto aí. E ela é do mato mesmo? É, é. Selvagem mesmo. Apareceu aí. Se vê, né? Aí, já. Vai cá, guri. É aquele leitãozinho moleque dele. Você castrou ele?